E aí, e aí, e aí? Quero ver, hein, Samambaile? Gente, então, eu diria aí rapidinho, com sentinho. Minha irmã, muito obrigado, tá aqui com a gente hoje no Samambaile, velho. Fortaleceu muito, irmã. É nóis. Gente, é o seguinte, o Samambaile é uma ideia principal da minha filha, eu tenho muito orgulho dela. Cadê tu, Princesa Ciel? Ciel Selene Ciel, que veio do céu. Cadê tu? Tá articulando, minha filha, óbvio. Tá articulando, igual. Então, gente, a Cielosinha fez um ciclo de oficinas aqui no Complexo Cultural de Samambaile. Esse complexo é resultado de uma política pública muito doida, tipo, luta dos artistas. Eu conheço o Marcão e uma galera que participou da movimentação da construção do Complexo Cultural, da nossa política de base. Então, esse espaço aqui é uma vitória muito grande e a gente tem que ocupar pra aqui mesmo, fazer eventos, mostrar dança, arte, cultura, fortalecer mesmo a cultura periférica aqui de Samambaile. Então, nós somos a comunidade Volgum, que não conhece, né? É uma cultura que nasce lá em 1970, 70, nos Estados Unidos, protagonizada por mulheres trans, favixis, drag queens, latinas, né? E é esse momento de proteção, de esperança, de empoderamento LGBT, que é algo mais. Então, sem muitas delongas, vamos chamar o nosso Rocal, que é esse momento de celebração das pessoas que constroem a Senabalu, né? No dia a dia. Então, minha irmã DJ, que eu sei se não, tá por aí. Bora, primeira. Vamos lá. Vai entrar. Vai entrar. Esse, minha irmã, é princesa. Azul. Diablo. Diablo. Ablo, ablo. Ela é diablo. Ablo, ablo, ablo. Ela é diablo. Diablo, diablo, diablo. O diablo, diablo, diablo. O diablo, 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 diablo. Diablo, diablo. Ela é diablo. É se investe bem. Ela é diablo. É se investe bem. É espiritismo. É solte. É cante. É coisa. É street, é soft, é cante, é deus e tal Ela dá um close, desagradou um close, desagradou um close Eu disse, eu disse, eu disse, eu disse, eu disse, eu disse, segura a diabo pra mim Uma salva de palmas, princesa azul e diabo Vem cá, acompanha nas diabo, está amada, diabo a única do cerrado A única, a única Legenda é o gogó, diabo, diabo, legenda é o gogó It's discussed, it's discussed É a dynasty, o Ela é cristal Oh, cristal Gente, diálogo Gente, diálogo Aaaaaah 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 Por que que é a única que ser raga, né? Tá mesmo, né? Mas cheio, mas cheio Vamos lá Continuou Iperipel Flor ou ninja, vem, vem Iperipel Flores ou ninja, vem Eu vejo flores Eu vejo flores Eu vejo muitas flores De todas as flores Mentira, ela é preta É preta, preta, preta Mentira, ela é preta É preta, preta, preta Ela vai pedir minha pra mim Ela vai estrucar o dia assim Ela vai ter o pepote E a da onisada assim Eu cante, eu cante, eu cante Eu cante, eu cante, eu cante No momento do cante, ela mostra pra mim Tudo que ela tem Eu tenho Uhhh Uhhhh Uhhh Uhhh Uhhhh 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 Uhhh Uhhhh olivia É linda, é linda... E trocailo a impact e linda, a construir a conquista Eu disse sim Eu disse sim, eu disse sim Eu disse sim, eu não me afiraba Olha imag characterization afirmado do Simpero na roda dos Impera Bora lá Imperador cloama clema O que é o Diabo? 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 O Diabo?